E como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Tinha um pranto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim E tocar no seu copo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Olha o friseiro E tocar no seu copo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Então vai Tchau 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 Sem dançar não E toca no seu copo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim E toca no seu copo é viajar no céu E toca no seu copo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim